Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ajude meu canal a crescer, por gentileza, valeu galera, vamos lá! Pré-jogo, Cruzeiro e Havaí, o Cruzeiro que tem um grande retrospecto fora de casa na Série B, joga melhor fora de casa do que dentro de casa, o Cruzeiro hoje que tem um adversário muito difícil, o Havaí que vem numa crescente muito grande com o técnico Claudinei, venceu a Ponte Preta, venceu o Sampaio Correia, mas o Havaí tem desfalques importantes também hoje, o Havaí hoje não tem o zagueiro Alan Costa, desfalque pelo terceiro cartão amarelo, e não tem o atacante Romulo, que se machucou, e o Cruzeiro, o Cruzeiro tem alguns desfalques também, mas tem um retorno, o Cruzeiro tem o desfalque hoje do Matheus Pereira, tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, e quem substitui é o Patrick Bray, o Patrick Bray que não é muito querido pela torcida cruzeirense, então a provável escalação do Cruzeiro hoje é Fábio, Ramon, Manuel, Matheus Pereira, Patrick Bray, Felipe Machado, Jadson Silva, Adriano, Ayrton, William Potker e Rafael Sobs, esse é o provável Cruzeiro para enfrentar o Havaí hoje à noite, um abraço a todos e valeu galera!